Esse troinha, então vai, é o brabo de Recife Ela chegou, dançou, o brega parou Muita belação, atenção do DJ chamou Que menina é essa, safadinha ela provoca Que menina é essa, safadinha ela provoca Olha pra trás e choca, choca Olha pra trás e choca, choca Bate o bacorinho aí Bate o bacorinho aí Soca, toca Agora pode parte o bacorinho aí Ela chegou, dançou, o brega parou Muita apelação, atenção do DJ chamou Que menina é essa, safadinha ela provoca Que menina é essa, safadinha ela provoca Olha pra trás e choca, 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 choca Olha pra trás e choca, 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 choca Vai aparecer lá, ano pra ver, vou botar o ninguidade E a mais uma do John Jones, não, não, não tem jeito J.C.E. Divulgações